Música 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 E aí E aí Muita mesmo arou mi colônia Ou raba dá bani lidro mi ri ba' cama A minha corra emια, na minha coroa e éncora sa plano E aí Passar na vida a metade, o coração tá partindo a metade, me patente a baixar E a boa, a boca é o único pouco que me leva em mim Minha liberdade, me não quer, tampouco me inquieta soltero Lo que me quer é um pique for real, pra mim potrasco, me ero Anto quenta de banco com o nosso traço, anto tanto na zero Disfrutado de minha vida, que dá pianto, gasto tudo sério e babuelo, yeah Marebo stimami, maneantes Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite Pero a boca é nada mais de interessante Simbo, mi coração tá partindo Marebo stimami, maneantes Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite Pero a boca é nada mais de interessante Simbo, mi coração tá partindo Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite F*** com a amiga, com o que eu amo e é em stress Marebo stimami, maneantes Me dembo, graça entera a noite Pero a boca é nada mais de interessante Simbo, mi coração tá partindo Marebo stimami, maneantes Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite 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 E a boca é nada mais de interessante Simbo, mi coração tá partindo Marebo stimami, maneantes Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite E a boca é nada mais de interessante Simbo, mi coração tá partindo Simbo, mi coração tá partindo Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite Minha liberdade, me dembo, graça entera a noite